Hoje é a reabertura do colossal, do gigantesco, do bonito, do esplêndido, do belo, do magnífico, do espetacular restaurante universitário da UFIP e viemos aqui prestigiar como foi essa reabertura nos dois RU. E eu vou almoçar aqui hoje no RU central do CCM e CCS. Temos um correspondente no outro RU, até porque eu não tenho estômago para almoçar nos dois ao mesmo tempo. Aqui já se observa uma filhinha se formando, tudo. Enfim, percebe-se que tem essas gradezinhas. Tem algumas pessoas tirando selfie aqui, como você pode ver. É um momento único, gente. É emocionante. Depois de dois anos o restaurante está de volta. Observe-se que tem umas gradezinhas aqui do lado para promover o distanciamento, caso tenha uma porção grande de alunos, tudo e tal. Fui comprar aqui a fichinha com o vendedor e ele informa que só está vendendo uma ficha por estudante. Então fica aí a dica, né? Não é mais como antes, que dá para comprar um estoque para três anos. Aqui é a ficha do RU, né? A nova ficha do RU dessa retomada. Está novinha, né? Foi reimpressa, ainda bem. Não é ficha reciclada de antes da pandemia. Ó, para vocês que estavam curiosos, a diferença das fichas antigas para as fichas novas, ó. Essa aqui é laranja. Tem esse carimbo da universidade, ó. Está bem novinha. Ela foi recém impressa. Tem essa daqui, que foi a penúltima ficha utilizada. Última ficha, antes da pandemia, ó. Bem parecida e tal. O design é o mesmo. E tem essa penúltima ficha. Ó como é que ela é. Ela está mais desgastada, de 2015, como a gente consegue ver aqui nesse carimbo. Como a gente consegue ver. Ela está bem desgastadinha, porque ela já tem sete anos. Agora vocês podem ver como são as três últimas fichas que a Alphip utilizou e utiliza. Ó, o design é o mesmo. A diferença mesmo é só do lado de trás, ó. Presta atenção. Uma tem um carimbo, outra não tem. E a outra tem um carimbo de cabeça para baixo. Um carimbo diferente. Essa é a diferença das três últimas fichas do RU. Bora aqui, atravessar essas correntes para entrar no restaurante. E eu não estou com paciência. E vou pular aqui a entrada. Desculpa aí, direção da universidade. Vamos agora entrar. Observa-se que é a isca de carne acebolada. E a opção vegetariana, que é a almôndega PVT e a pomodoro. As pessoas estão procurando a identificação. Vou ter que tirar aqui a minha documentação. E antes de entrar... Pera aí. A ficha ainda permanece os 80 centavos, né? Depois de dois anos, o preço é o mesmo. Os alimentos aumentaram, mas a ficha não. Então, que ótimo, né? Pelo menos isso. Aí você mostra a sua identificação aqui na entrada. Você bota a ficha aqui em um potinhozinho, né? Mas o funcionário que pega. E uma pessoa vai medir a sua temperatura corporal. Aqui a gente já começa a ver esse monte de acrílico. Pra fazer o distanciamento dos alunos. Cada um agora no seu cubículo. Tá parecendo uma lan house de acrílico. Aí fica os funcionários aqui orientando como pegar os utensílios, tudo, né? Que agora não tem mais a bandeja de ferro. Tem a bandejinha de plástico com um prato pra você se servir. Os talheres estão em saquinhos plásticos, né? Você não pega mais assim de modo aleatório. Você já recebe um saquinho separado com os talheres. Aqui os pratos. O funcionário entrega para rocheiro. Coloca aqui, meu querido. Conta, obrigado. Aqui eu não consegui mais segurar. Porque, enfim... Eu vou usar essas imagens aqui da própria UFP. Porque eu não consegui gravar. Porque senão eu ia quebrar o prato, né? Já que é esse o grande medo do estudante da UFP. De quebrar esses pratos. Então, enfim... Vou usar essas imagens meramente ilustrativas da página oficial. Pra mostrar aqui como é que estão sendo servidos os alunos aqui. Nessa nova modalidade de restaurante. Aqui é meu pratinho, meus queridos. Tá muito bonitinho. Observe-se que não tá cheio. Tem uma quantidade razoável de estudantes, mas não tá cheio. Aqui os acrílicos que eu falei pra você. Não dá pra ouvir mais. Enfim... Eu tô realmente me sentindo uma lan house, sabe? Tem essas cadeiras velhas interditadas aqui, né? Pra fazer o distanciamento, tudo. Ali mais uma pessoa tirando foto, né? Pra celebrar esse momento único do estudante. Inclusive, tirando dúvida da galera, o prato é raso, viu? Não cabe mais um mutirão de comida. Aqui, ó. Os talheres e oezinho nessas sacolinhas aqui, ó. Agora, viu? E aí você abre aqui quando você senta. E é isto, meus queridos. Tudo bem higienizado até. Ali atrás, tá mais vago. Observe-se. Boa parte das pessoas ficou aqui no começo, ó. Então tá razoavelmente vazio. É como se fosse um sábado comum antes da pandemia, sabe? Aqui na parede agora tem esse banner. Não tem mais aqueles cartazes gigantes de fruta que tinha antigamente, na antiga versão do RU. Aqui, ó. Entra uma cadeira bonita. Tem uma de ferro, né? Pra intercalar. Agora eu vou almoçar, viu, gente? E já volto. É porque ninguém é de ferro. Na verdade, eu sou de sucata reciclada. Terminei meu almoço. Enfim, boa parte das pessoas foram embora. Provavelmente eu demorei muito. Eu não vou ficar muito tempo aqui sentado, né? Porque a orientação é que o aluno não fique muito tempo aqui dentro. E tal. Mas eu só entrei aqui pra mostrar pra vocês como tá. Gente, eu tô aqui andando pelo RU. Como quem não quer nada, né? Tudo razoavelmente normal. Olha o que tem ali no chão. Não, não é uma calcinha, gente. É uma máscara com a estampa de Nossa Senhora. Então, se você deixou cair isso, por favor. Ela tá aqui no chão. A saída agora do RU central é aqui por trás, né? Ali na frente tá interditado. Pelo que o funcionário falou momentaneamente. Depois eles vão corrigir. Eu nunca tinha saído por aqui das vezes que eu vim almoçar aqui. Aqui é o nome Ufip, ao contrário, que é Ípifo. Aqui do lado você já pode ir embora. É só pular o muro aqui que você já tá fora da universidade. Mentira, não pule o muro não, gente. Agora, antes de dar uma passadinha pelo RU2, a gente vai dar uma passadinha pelo restaurante universitário de Pílculos. Aqui não tem aquelas barras de ferro. Tá parecendo aquelas filas de banco. Tem umas faixas no chão pra organizar a fila, como a gente consegue observar. Tem um funcionário que tá fazendo a medição da temperatura corporal dos alunos também aqui. Parece que é um padrão de todos os RUs nessa retomada. O senhor tá comendo? Tá comendo? Dentro aqui você já consegue ver todos esses acrílicos, ó. Todos os RUs agora são uniformes, né? Todos os RUs estão iguais, praticamente. Inclusive, em Picos ainda vale a antiga opção de almoçar numa bandeja de aço e novos, viu? Alguns esclarecimentos. No campus de Bom Jesus, o RU não abriu hoje, dia 28. Só amanhã, dia 29. No campus de Floriano, a gente não conseguiu ninguém que filmasse lá pra gente. E não passamos pelo restaurante do CCA. Graças a Deus não está funcionando. Porque não tem ônibus pra ir pra lá e lá é muito longe. Aqui é o RU2. Observe-se que já tem um veidor ali, o Carioca, né? Popularmente Carioca. Não fui eu que gravei essas imagens. Eu precisei de colaboração. Aqui na entrada, observa-se também essas barras de segurança aqui, né? Tá aparecendo uma porta de boate. Mas, ó, pra entrar tem que... Ó, tem uma vaguinha bem aqui na frente pra entrar. Mas tem que entrar lá por trás, ó. Meu Deus do céu. Vamos pular aqui a entrada, é o jeito. Ali atrás também tem as barras de saída. Enfim, é aquele clima de boate, né? Olha, ó. Presta atenção, o aluno vai pular a grade. Ninguém tem paciência de ir até o final dessa grade, gente, pra entrar. Ninguém. Ninguém tem paciência. Eu pulei e todo mundo tá pulando. Tem que reorganizar isso aí. Pelo amor de Deus, Ana Ufip. Aqui o almoço também é isca de carne acebolada, como o outro R.O. Aqui, mais uma vez, a informação. Isso é permitido a compra de uma ficha por usuário. Aqui dicas de higiene, né? Mostrando como vai ser esse protocolo. Dessa retomada do restaurante universitário. Agora eu estou dentro. Quer dizer, meu colaborador está dentro. Não consegue observar com muita definição as pessoas ao redor desses acrílicos, né? Vai ficar um pouquinho mais difícil de você tirar foto do crush pra mandar pras páginas da Ufip, pra tentar localizar. Porque não dá pra tirar fotos decentes aqui dentro, ó. Todo mundo é um reflexo. Mesmo esquema de lan house de acrílico. Antes da pandemia, tinha umas cadeirinhas de plástico. Agora eles substituíram, botaram essas de ferro, o que já é um baita de um avanço, viu? Só que quem viveu sabe como era ali antes, né? Tem um funcionário que passa, passando álcool, limpando as mesas, né? Conforme os alunos vão se retirando, pra dar espaço pra outros alunos. Aqui a imagem é mais ampla. Que gravaram. Enfim. E, ó, todo mundo é um reflexo. Não dá pra ver quase nada. Não dá pra reconhecer o coleguinha agora, viu, gente? Tá mais complicado. É o novo normal. Ali o outro funcionário passando, pra fazer a limpeza também. Ali você coloca os talheres separados. Deixa a bandeja ali por cima. E é isto. Aqui fora, ó, na saída da boate. Nessas barras de ferro. A gente vai sair pela entrada. Era pra entrar por aqui, mas a gente vai sair, né? Porque é bonito, ó. Faz atenção, eu tô me sentindo em Hollywood, ó. Obrigado pela paciência e pela audiência. Comenta aqui nesse vídeo, porque eu sou carente de comentários. E compartilha, deixa o like. E até a próxima, meus queridos! Tchau, tchau, tchau!